A CIDADE NO BRASIL 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 E A POSSIBILIDADE TAMBÉM DE FAZERMOS UPGRADES AOS NOSSOS EDIFÍCIOS TERMOS UMA ESCALADA DE ACCESSO A NOVAS CONSTRUÇÕES MAS ESSE CRESCIMENTO NÃO SER ACOMPANHADO POR UM SISTEMA DE UPGRADES QUE OPTIMIZE ESSAS MESMAS CONSTRUÇÕES PREVIAMENTE EXISTENTES É UMA OPORTUNIDADE PERDIDA EU OLHO PARA A MINHA CIDADE JÁ COM ALGUMAS HORAS DE JOGO REAL EM CIMA COM UM GRANDO DESENVOLVIMENTO EM ÁRIA E EM ESCALA MAS NÃO CONSIGO ENCONTRAR NESSE LEVELING UP UMA FORMA DE IR MAXIMIZANDO O QUE JÁ CONSTRUÍ SE MECANICAMENTE ESTE FABLEDOM É DEMASIADO SUPERFICIAL PARA SE DESTACAR NO MERCADO DOS CITY BUILDERS É NA SUA DIRECÇÃO DE ARTE QUE ESTE SHOGO PUBLICADO PELA EDITORA DEAR VILLAGERS CRIA UMA IDENTIDADE SUA OS PERSONAGENS ALIADO AOS EXCELENTES DETALHES DE ALTERAÇÕES SAZONAIS DA NOSSA CIDADE DEMONSTRAM O ELEVADO PATAMAR DE QUALIDADE ARTÍSTICA QUE PESSUI FABLEDOM É UM CITY BUILDER COM POTENCIAL NA SUA COMPONENTE DIPLEMÁTICA COM MUITOS ARGUMENTOS ARTÍSTICOS PARA TER SUCESSO MAS MECANICAMENTE INSÍPIDO DENTRO DOS ELEMENTOS DE GAME DESIGN QUE FAZEM DE UM CITY BUILDER UM BOM JOGO DO GÉNERO NÃO SÓ NÃO INOVA NEM QUER O TEM DE INOVAR MAS NÃO CHEGA A PERCEBER O QUE É QUE TANTOS OUTROS EXCELENTES Jogos AAA O INDIE CONSEGUEM TRAZER COM AS SUAS MECÁNICAS QUE OS TORNEM PROFUNDAMENTE INTERESSANTES TALVÉS DAQUI UM ANO QUANDO OS SEUS CRIADORES PLANEIAM ESTE LANCAMENTE FINAL DE FABLEDOM ESTE CENÁRIO MUDO DE FIGURA MAS NESTO MOMENTO ESTE TÍTULO NÃO CONSEGUE MANTER-SE NA NOSSA MEMÓRIA PARA ALÉM DA SUA EXCELENTE DIRECÇÃO ARTÍSTICA E DE UMA IDEIA PROMISSORA